Com todo o alimento, com todo o mantimento, estava destruindo tudo, então a estratégia de Gideão foi o que? Foi um lugar escondido, foi lá para largar, amassar o trigo, foi lá trabalhar, foi lá ficar onde ninguém via, foi lá ficar onde não tinha ninguém observando, onde o inimigo não sabia onde ele estava plantando e nem de onde ele estava colhendo. E com esse mantimento, ele mantinha a casa de Israel alimentada, com esse mantimento, Israel estava se alimentando. Deixa eu ouvir para eles aqui dizer, tem alguém plantando onde ninguém está vendo, tem alguém plantando meu irmão, nós plantamos quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós dobramos o nosso joelho, mediante a presença do Senhor, Nós estamos plantando aonde ninguém está vendo, nós estamos plantando a nossa semente, continua plantando, porque a hora que você colher deste alimento, você vai ter para retribuir e para repartir aquele que precisa, aquele que necessita. Continue plantando. Gideão está lá no lagar, plantando, Gideão está escondido, só que então a palavra do Senhor vai nos dizer, que Israel vai se despertar, que Israel vai começar a aclamar, que Israel vai começar a pedir a misericórdia do Senhor, que Israel vai invocar a presença de Deus, então a partir desse momento, Deus começa a agir, a partir desse momento o Senhor aparece para Gideão, o lugar escondido, o lugar onde ninguém está vendo, o menorzinho da trigo, o menorzinho da casa em Israel agora, vai ser visto pelo Senhor nos altos céus, e vai aparecer para Ele, em uma aparição cristofânica, o que é isso? É a aparição de Jesus Cristo na forma de um anjo, quando a palavra do Senhor nos diz, o Senhor apareceu, o Senhor falava com Gideão, nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo aparecendo, e conversando com o seu servo, diferente quando a palavra diz, o anjo do Senhor, aí é um anjo enviado por Deus, mas aqui não, nós vimos que o próprio Senhor apareceu, para conversar com aquele homem pequeno, e Ele vai dizer, Senhor, mas posso ser eu, porque a minha casa é a menor, a minha casa não tem uma, a minha casa não tem nada, Senhor, eu sou a menor trigo, o que é que eu vou fazer, o que é que a minha família vai fazer, homem, vai nessa tua força, porque através dessa tua força, tu me pararás Israel nas mãos dos medianitas, tu me pararás Israel, meu irmão, muitas vezes, nós estamos num lugar que parece que ninguém está vendo, que ninguém dá valor, parece que nós não temos valor nenhum para o homem, mas nos altos céus, o Senhor coloca um crédito na minha tua vida, o Senhor deposita a minha confiança na tua vida, o Senhor confia em mim, o Senhor confia em você, então, através dessa confiança, o Senhor nos faz muito mais do que vencedores, mediante a sua palavra, mediante a presença do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus enviada para quem não merecia, agora recebe da graça, e agora pode fazer a diferença no mundo lá fora, aquele que não tinha crédito da comunidade, da região, não tinha, o crédito da sociedade, agora tem a graça de Deus sobre a sua vida, e quem disse que não merecia, quem disse que não teria, quem disse que estaria morto, está aqui hoje, para glorificar e adorar o nome santo do Senhor, quem disse, o fulano de tal não merece, o fulano de tal não passa de amanhã, o fulano de tal não vai dar na cova, alguém disse para sua mãe, olha, Dona Maria, o teu filho não passa dessa semana, mas você está aqui hoje, para adorar o nome do Senhor, para adorar o nome daquele que é digno, de receber honra e glória, o Senhor ainda restaura lares, o Senhor ainda restaura famílias, o Senhor ainda restaura, o Senhor restaura, o Senhor restaura a vida daquele que estava perdido, o Senhor dá esperança, cabe a mim a você agarrar a promessa do Senhor, e não marcar dela, meu Deus, e lá está Gideão agora, conversando com o Senhor, o livro de Juiz é um livro interessante, porque o livro de Juiz é o momento dos altos e baixos de Israel, há momentos que Israel estava adorando ao Senhor, e há momentos que Israel se desviava da presença de Deus, mas toda vez que o povo resolvia aclamar, e resolvia se voltar para Deus, Deus levantava o juiz, aí então a palavra do Senhor nos diz que dia após dia, levantava-se o juiz, morria o juiz, o povo se desviava, levantava-se outro juiz, o povo seguia a Deus, aí o juiz morria, o povo se desviava novamente, o povo era totalmente inconstante, mas a obra do Senhor não para, mas o projeto de Deus não para, qual é a nação eleita que o Senhor escolheu? Israel, Israel tinha a promessa de Deus, diante dos seus olhos, mas Israel era constante, meu irmão, parece que eu olho para a igreja nos dias atuais, não querendo comparar Israel para a igreja, porque é totalmente diferente, mas parece que eu vejo, a mesma inconstância dos servos de Deus, parece que eu vejo, as mesmas coisas que o povo judeu fazia, os crentes nos nossos tempos, fazendo as mesmas coisas, oram agora a Deus de todo o coração, oram e voltam para as coisas do Senhor, mas quando aí está tudo bem, se voltam para as coisas atrás, quando tudo está bem, se voltam para as coisas para trás, e o que o Senhor faz? O Senhor aperta, o Senhor espreme, o Senhor deixa passar na moinha, aí o que a gente faz? Olha novamente para Deus dos altos céus, começa a clamar, o Senhor novamente nos enche da graça, e da opção dele, novamente nós estamos de pé, quando está tudo bem de novo, olhamos para Deus, o povo judeu era inconstante, por mais que Deus tinha promessa na vida daquele povo, aquele povo era inconstante, Deus hoje através de Jesus Cristo tem uma promessa para a igreja, qual é a promessa que a igreja tem? De ser arrebatada para morar na glória, começar na glória com o Senhor, mas parece que tem momentos que nós esquecemos da promessa de Deus, parece que tem momentos que nós não conseguimos olhar para os altos céus, somente andamos como se fossem portos, olhando para baixo, somente olhando para baixo, somente olhando para as coisas terreiras, e a palavra do Senhor diz, buscar primeiro as coisas que são de Deus, e as demais coisas do Senhor serão acrescentadas, primeiro, quando nós buscamos a coisa do Senhor, nós não estamos envolvidos com as coisas deste mundo, quando nós estamos buscando as coisas do Senhor, nós estamos envolvidos e comprometidos com a obra, pode contar comigo que eu estou lá, pode contar comigo que eu estou à disposição, pode contar comigo que eu vou, agora quando nós estamos envolvidos com as coisas desta terra, pode, não dá não, porque tem que trabalhar lá, tem que estudar, não dá, não dá, mas mais um compromisso, mais um tempo para adorar a Deus, é só nas coisas da terra, somente nas coisas da terra, não se vive com as coisas dos céus, será que os nossos dias, vai precisar aparecer um anjo na nossa frente, e falar, tome da posição, segura o cajado que Deus te deu, e não marque dele, será que os nossos dias, vai precisar aparecer um anjo, será que a palavra do Senhor, os nossos dias, vai ser mais o suficiente, para nós cremos na promessa do nosso Salvador, será que os nossos dias atuais, nós conseguimos confiar o suficientemente, a palavra do Senhor nos disse, nos ensinar a nossa fé, for do tamanho do grão de mostarda, nós giremos um monte, passa de desse lado, e vai para o outro, e assim seria feito, será que a nossa fé, não é do tamanho do grão de mostarda, meu irmão, você já viu um grão de mostarda, na tua mão, não é nada, não quer dizer nada, é simplesmente um grãozinho, e qualquer coisinha, se você tiver um grande visão, você não enxerga, porque é minúsculo, um grão de mostarda, o Senhor está dizendo, se a vossa fé, é do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer, monte, passa desse lado para aquele, e o monte vai obedecer a sua voz, através da fé, meu irmão, você vai sair daqui hoje, cheio de fé, você vai sair daqui hoje, confiando, nas promessas do Senhor, você vai sair daqui, dizendo ao Senhor, eu não quero ir para trás, eu não volto para trás, Satanás, você está amarrado, e você está expulso, pelo nome de Jesus, vai para bem longe, porque eu não quero mais você na minha vida, vai para bem longe, porque a minha família, você não atormenta mais, agora um gigante, que é mais valente do que um valente, toma tempo, dentro da minha casa, o cordeiro Pascual, chamado Jesus Cristo, hoje passa a ser o centro, da vontade da minha vida, é Ele quem vai imperar, e é Ele quem vai reinar, no meu lar, E Gideão trabalha, Gideão não proverge estratégicamente, mediante a palavra do Senhor, Gideão vai provar o Senhor, Gideão vai dizer assim, Senhor, eu vou fazer um cordeiro, quando eu voltar para o Senhor, me espera aqui, aí de repente, ele vai fazer um cordeiro, quando ele volta lá, está o anjo esperando, está aguardando ele, está aguardando, ele pega e diz, não, não faça assim, derrame, coloca sobre o, esqueceu o nome da árvore, que ele coloca lá e ali, ele acende, um grande fogo, a sarsa, tudo é consumido, tudo é consumido, pela glória de Deus, Gideão fica abismado, Gideão fica, fascinado, só que não foi suficiente, ele ainda fez outras provas com Deus, ele ainda questionou Deus, ainda para saber se Deus, realmente estava com ele, e Deus continuou, diante da presença dele, até que então, ele vem aqui, sair reunindo todo o povo, agora ele vai convocar o povo, para a batalha, agora ele vai chamar o povo, para a guerra, todo mundo vai, 10 mil homens, todo mundo à disposição, 30 mil homens, desculpa, à disposição, vai todo mundo lá, vai todo mundo para pelejar, o povo está achando que a peleja, agora é com armas, a peleja vai ser com espada, ou com escuro, o povo está enganado, vai todo mundo lá, para guerrear, o povo está reunido, olha, o Senhor, o Gideão, tem muita gente com você, pega com o Senhor, grita, os covardes e medrosos voltam, 10 mil homens voltam, volta logo, tudo isso, ao Senhor novamente, olha, ainda tem muita gente com vocês, o povo vai se glorificar, o que foi, eles que ganharam, perveram, e não eu, quem disse que Deus trabalhava muito, quem te disse que Deus precisa de um, Deus só precisa ter, dois verdadeiros e fiéis, perante a prevenção dele, e todo o resto, ele faz, o resto, tudo é com ele, aí então, novamente, ele foi o povo a prova, colocou o povo a prova, o povo novamente, sai recuando, aí então, foi para o último teste, agora o teste de beber água, quem beber água, e olhar, se estiver bebendo água, não ficar distraindo, esses aqui, vai com você, sobra 300 homens, de 30 mil, somente 300, agora esse povo que vai derriar, e como fazer a guerra, como é que nós vamos fazer essa beleza, cadê as armas de guerra de Deus, não tem arma, agora a cozinha é a sua voz, agora o seu gogó, agora a sua glória, por Gideão, e por Senhor, por Senhor, e por Gideão, por Gideão, e por Senhor, o povo vai baixando, uma jogada, o povo vai se colocar à disposição, na madrugada, os malequitas, todo mundo preparado, para atacar o dia estranhante, todo mundo preparado, para fazer o cerco, para perder a Israel, é desprevenido, só que então o Senhor, o pé que desce, é o vale, porque o povo está lá esperando vocês, o povo só está esperando, para fazer o ataque, o povo desce, agora vai, na madrugada, na madrugada, todo mundo descansa, não é verdade? na madrugada, todo mundo está dormindo, não é verdade? três da madrugada, Gideão, desperta o povo, que é a guarda, aí o povo assente, faz foguete, aqueles pedaços de pau, colocam fogo, o que é que nós vai fazer? Seu gogó, e a sua cozinha, com que a guerra? Seu gogó, tem gogó aí, você consegue clamar, o Senhor a ira, você começa, a clamar ao Senhor, e o Senhor que vai agir por você, você começa a dobrar o seu joelhinho, e clamar ao Senhor, que é Ele que vai agir, aí o povo está de pé agora, a clareira, tudo aceso, e o povo começa a tocar, a fuzirada, e o povo, por Gideão, e por Senhor, por Senhor, e por Senhor, e a buzina tocando, o povo do outro lado, começa a acordar, assustado, que fogo é esse? Que coisa é essa? Que buzina é essa? O povo começou a se matar, do outro lado, o povo ficou perturbado, meu irmão, o inimigo fica perturbado, quando a igreja do Senhor, se coloca na posição, quando a igreja do Senhor, está na posição, o inimigo fica atortuado, não entende, que no meio da dificuldade, no meio das provações, esses crentes ainda, conseguem clamar ao Senhor, conseguem adorar ao Senhor, que no meio das provações, esse povo aí, já consegue, invocar, o nome do Senhor, tchau, 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 tchau,